O número de participantes de consórcio não para de crescer. Os principais motivos são a alta dos juros nos financiamentos e também restrição ao crédito. Só este ano mais de um milhão de pessoas compraram principalmente carros e imóveis através de consórcios. No lugar do sofá, colchão e almofadas. A família de Karine está de mudança. Casa nova, tudo novo. Karine foi contemplada em um consórcio e usou a carta de crédito para comprar o apartamento novo. Para conquistar o sonho, a família chegou a pesquisar o valor de um financiamento, mas desistiu quando deu de cara com os juros cobrados. Então, com o consórcio a parcela ficou de 540 e se eu fosse fazer financiamento ia dar quase 2 mil reais a parcela. Juros cada vez mais altos, créditos negados e valores maiores de entrada. Motivos que fizeram muita gente desistir do financiamento e optar pelo consórcio. De janeiro até agora, mais de um milhão e meio de brasileiros fecharam contrato para esse tipo de crédito. A maioria para comprar moto, carro ou imóvel. A venda de novas cotas para imóveis cresceu neste período mais de 40% em relação ao ano passado. Já o número de contratos para veículos leves aumentou 20%. Prazo longo de pagamento, parcelas que cabem no bolso e reajustes anuais, que não envolvem juros, tem feito do consórcio a opção ideal para quem está com um orçamento curto. Isso se deve basicamente à mudança de comportamento do consumidor. Nós estamos vendo um aumento de altas taxas de juros e o consumidor está fazendo contas. Só que no consórcio, o sonho pode demorar a chegar. Toda opção de consumo, ela tem uma questão de impulso e de paciência. Se houver impulso pelo consumo, a opção é pelo financiamento. Obviamente, você está pagando por essa impulsividade.